Gabriel. 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 Olá. 176. Vamos lá? Vamos lá. Os elementos da potenciação são, pessoal, vamos? Expoente, potência e base. Então, expõe esse númerozinho de cima, potência é ela inteira e a base é o de baixo. Isso aí, a potência indica uma multiplicação de números iguais. 5 elevado a 3 significa... 5... 3 e 5... 3 e 5... É igual a 7 e 5. Ô, professor... Oi? E a oração? Já foi feita a oração lá embaixo. A Deise Mar fez o pessoal lá embaixo hoje. Ah, tá. Então, não comecei o coração. Então, tá bom. Tá? Sintam-se todos abençoados. Sintam-se todos abençoados. E aí... O negócio tá meio lançado lá e quase. Eu recomendo que eu tinha encelado pro livro, ó. Vamos encelar alguém aqui na frente. uma potência de base 10 tem como resultado o algarismo 1 seguido de zeros a quantidade de zeros é indicada pelo expoente da potência mesmo assim, inteligente, que eu vi que errou mesmo explicando 10 mil 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 1 mil 10 mil 10 mil 100 milhões, né? Botar o de 4x1 direitinho a gente vê, ó 100 milhões, ó 1 milhão é um milho grande, né? Começou agora Começou a viagem de Daniel Fantástico mundo de Daniel Teirinho Vamos lá Todo número elevado ao número elevado a 1 Todo número elevado a 1 tem como resultado o próprio número Portanto, 2 elevado a 1 2 5 elevado a 1 5 E 10 elevado a 1 E no último item Todo número diferente de 0 elevado ao expoente 0 tem como resultado 1 Então, 4 elevado a 0 Tem como resultado 1 4 elevado a 0 1 8 elevado a 0 1 100 elevado a 0 1 Beleza? Tá assim, já tá claro Vamos? Parte de 177 Passar, hein? Em uma radiciação Temos os seguintes elementos O índice radical Radicando e a raiz quadrada Portanto, a raiz quadrada de 49 é igual a 7 7 é a raiz quadrada Podemos decompor o número em fatores primos Aí temos aí Então, a decomposição 72 Dividido por 2 36 Aí 36 Dividido por 2 38 Que também dá pra dividir por 2 Que dá 9 Que não dá mais por 2 Só dá por 3 3 Que dá 3 Que também dá por 3 Vocês estão apostando por vida? 3 dividido por 3 Dá 1 Aí a forma de composta do 72 ficou 2 2 2 2 Eu tô no segundo 2 e já tá no 3 5 4 3 Tá vendo? Não me confunde 2 de novo 3 2 vezes 2 2 vezes 2 vezes 2 2 vezes 3 vezes 3 Bom dia, João Vamos lá Em uma Em uma expressão numérica Para efetuar os cálculos Obedecemos a seguinte ordem Potenciações Potenciações e radiciações Multiplicações e divisões Adições e subtrações Caso apareçam Efetuamos inicialmente os cálculos entre parênteses Depois os que estão entre o conchete E em seguida os que aparecem Entre chaves Aí nós temos um exemplo de uma expressão Para resolver Né? Primeiramente eu tenho 4 elevado a 2 Então aqui eu já coloco o resultado 6 Isso aí Raiz quadrada de 64 8 E a raiz quadrada do 25 5 Beleza Vamos descer mais um bocadinho Bocadinho, bocadinho 9 vezes 16 144 8 Menos 5 3 3 Que é o parênteses, né? 144 Só desceu Isso aí Não tem nenhuma indicação de operação com ele até agora 3 mais 9 Eu tenho que resolver que está dentro do conchete, né? 12 E agora é só dividir 144 Que é 12 12 12 vezes 12 Vai ser 143 144 é o quadrado do 12, né? Pois é, pois é, pois é Eu vou te dar o telefone do autor do livro Ele se liga pra ele e pergunta Ele botou uma tartaruga aí Ele dá um bom e deu o texto, né? É Isso aí eu não botei na prova, mas vamos lá Vamos concluir a matéria do livro Pode Eu tenho um senso de localização muito grande Posso pensar? Se você pode Sim Estou pronto a tartaruga do livro Vamos lá? Pode 178, né? Vamos lá Localização e deslocamento Imagine voltar ao lugar onde você nasceu sem saber o caminho Complicado, não é? Para certas espécies de tartarugas Marinhas, nem tanto Na época de botar seus ovos A tartaruga cabeçuda Careta, careta É capaz De voltar A mesma praia onde nasceu Mesmo depois de muitos anos Estão na quilômetros E isso aparece a foto da tartaruga cabeçuda Com sua cabeça não está vendo nem pra ver Beleza? Como você faria para chegar a um lugar, determinado lugar, sem o uso de instrumentos de localização? Não sei Não sei Eu me perco até no sótmo Vamos lá Nada Descreva com suas palavras o caminho que você faz para ir da sua casa até a escola Vamos lá Você alguma vez já viu tartarugas marinhas? Eu já Vamos lá Vamos lá E a foto é ó Tartaruga cabeçuda Ou mecissa Nadando próximo ao mecíclo Vamos à página 180 Galera 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 Impulgação de mais Atenção de menos Vamos pessoal Daniel, Oliver Vamos Utilização e desnotamento Em nosso dia a dia é importante conhecer a localização de onde estamos e para onde vamos E ainda planejar o deslocamento Fernando, por exemplo, sai de sua casa para ir da escola Ao quarto ou visitar parentes e amigos, entre outros motivos Seus pais saem para trabalhar, fazer compras, etc Observe o caminho que o Fernando faz diariamente Da sua casa, localizada na rua Tucano, número 13 Até a escola que estuda, localizada na rua Sabiá, número 54 Bom dia Bom, aí embaixo nós temos o mapa Tucano, número 13, lá em cima Do lado direito Esquerda, desculpa E a rua Sabiá, onde fica? A rua Sabiá, número 51 Tá aqui, né? Mas não era 54? Uma vez Ah, é, tá aqui Direito Como assim? Número 51, número 54 Ele pode atravessar a rua Gaibota, seguindo pela rua Tucano Virar à direita na Avenida Arara Andar por dois quarteirões Depois virar à esquerda Na rua Sabiá Ou então ele pode já virar à direita Descer na rua Gaibota Por dois quarteirões E virar à esquerda Na rua Sabiá Atravessar a arela Pois é Mas vamos lá Não é? Como se as palavras Descreva outro caminho Esperando poderia Mas onde tá escrito o caminho? Ah, tá aqui nos palunzinhos Tá indo da sua casa Na rua do Gaibota Ele vira a direita À esquerda Tá, ele tava em casa Virou à esquerda na rua Tucano Beleza E segue até a esquina Em seguida Vira à direita Segue em frente Passando pela praça Cadê a praça? Aqui Passa por aqui Certo? Uma direção Ele atravessa a rua Grália Grália é essa aqui? Ele atravessa a rua Grália Então, essa ali O que tava no desamarelo É isso aqui? Tira A rua Grália atravessa É a mesma rua, gente Ele atravessa a rua Grália Pela faixa de pedestres Agora Caminha mais um quarteirão Chega à esquina Onde fica a casa De seus avanços Tá aqui em casa De vovô e vovô Em seguida Fernando Vira à esquerda Atravessa na faixa De pedestres A rua da Igota E segue Por mais um quarteirão Passa por aqui Um braço Engolgou e vovô Pô, vocês não são mais Não Então Ele chega à esquina Ah, ele tá vindo por aqui? É, na grava É, na grava Aí depois ele vira Direito de novo Nesse ponto Há um agente de trânsito Que ajuda o pedestre Atravessando ele Depois de atravessar A Avenida Arara Aqui Ele tá por aqui, né? Fernando caminha Mais alguns metros Na rua Sabiá Aí ele desce Depois ele atravessa Caminha mais alguns metros Pra chegar à escola Aí pessoal Nós já descrevemos aí Eu já descrevi dois caminhos aqui Possíveis, né? Ele pode seguir direto Pela rotulona Atravessar A primeira Que é Arara, né? Não A primeira qual é? Essa aqui Qual é a segunda? Eu vou na travessa Galvota Pega pela rotulona Aí atravessa Arara, né? Atravessa de novo Aqui estão No invés Por dois quarteirões Atravessa A rua Grave Aí vira à esquerda Chega à escola Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó O que ele pode fazer? Presta atenção Olha aqui Presta atenção Vamos lá O que ele pode fazer? Sai de casa Vira à esquerda Na outra cana Né? Vai pra cá Aí assim ele atravessa Na parte de pedestre A rua Graipota Certo? E vai até a esquina Da Avenida Arara Assim ele pode Tirar à direita Atravessar A rua Grave Né? E descer Os dois quarteirões Atravessando também A rua Grave Né? Os dois quarteirões O um atravessa a grava Quando chegar aqui Ele vira à esquerda E atravessa o horário Com a ajuda do agente de trânsito Que está aqui E segue mais alguns metros Para chegar de fora Porque na descrição do livro Ele atravessou Desceu o quarteirão Atravessou Ele bota bem pra cá Atravessou a grava Desceu Então ele se utilizava aqui A descrição do livro Ele pode se utilizava ali Eu tenho isso aqui É, virou a rodrada Atravessou a arara Ele desceu a arara Ele virou na rodrada Ele até aqui Aí desceu A rua De lá De lá De lá A arara Mas atravessou ela E a esposa Então o que ele fez? É Ele saiu de casa De lá Esquei Atravessou Desceu Atravessou E pra cá O céu Atravessou Atravessou Do novo É A pede pra gente Descrever Outro caminho Impossível Pode ser também Ele pode sair de casa Atravessar Na parte de pedestre Da Botucana Descer Dois quarteirões Até a rua Sabiá Atravessar A rua Mais boa Sério Do Dois quarteirões Arara E também Serão Dois quarteirões É a mesma coisa Não é É a mesma coisa O pai Ele vai Pela Botucana Ele desce A avenida Arara Ou ele desce A rua Mais boa E a criança Na rua Serial É É É É É É Correndo Os dois caminhos Certo Agora E Bate Certo Boa Não Passa de pedestre E tá sobrando Vamos lá Vamos pra próxima Paz Calma aí ainda Jura O que você tá fazendo Tá 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 Vou passar Tá Pra 184 Né Não Dois 182 Dois 182 Vamos lá Vamos ler aqui 182 Vamos lá Olhando para o céu Desde a antiguidade O sol A antiguidade Só a lua Outras estrelas e planetas Eram usadas pelo ser humano Para auxiliar Tanto na contagem do tempo Quanto na localização Sobre a superfície da Terra A observação A observação desses Artes Contribuiu para que instrumentos Como o cestante E o astrolábio Fossem desenvolvidos Melhorando os métodos De localização Esses instrumentos Foram de grande importância Em uma época Que ficou conhecida Como a das grandes navegações Pois foi nesse período Que os países europeus Chegaram A locais até então Desconhecidos Como o nosso continente Aí nós temos O homens Usando o cestante O que eu pergunto Como usa Pelo amor de Deus Vamos lá Astrolábio Instrumento desenvolvido Pelos gregos E muito usado Na época Das grandes navegações Para medir as alturas De um astro Acima do horizonte Que é o cestante Instrumento O astro de reflexão Usado para medir A altura Dos astros E suas distâncias Angulares Aí nós temos As atividades Reparem que não tem Muita Introdução Realmente É localizar Vira a esquerda Vira a direita Vira a diagonal Faz isso Faz aquilo Vira não sei quantos graus E tal E a gente vai fazer 182 183 184 Pode fazer 181 45 90 É aquele que vira 4 45 É a metade Na diagonal Tá gente 182 183 184 Sextou amanhã Liferado Isso aí Vocês estão Parabéns Mas vai tirar Vamos lá Vinícius Vamos fingir que você veio estudar Vamos Vinícius Vamos Vinícius Vamos fingir que você veio estudar hoje Vamos Vamos Passa aí Vai Vamos Daniel Está aí Pou gadaço Hoje também Vamos lá Está falando Sem parar Vamos 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 Mérite Se você atrapalha os outros ali Só as ruas que ela passa Se você quiser Na dele Pega Para você escrever outro caminho Além desse que está aí desenhado Vamos 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 Vocês já comentaram isso na aula Já pedi para parar Vamos Antes que vocês pensam Estou na ciência Só vocês sabem das coisas Olha Parar Significa Não falar mais Tá Descer Sim Ele entra Tem que entrar na rua Lagoas Porque a minha casa fica na rua Lagoas Mas ele está indo de casa para a escola Ou da escola para a casa Isso Então ele tem que passar pela rua Lagoas Porque a casa dele fica na rua Lagoas Ou então ele pode aqui Na escola Descer direto Na rua Amapá E entrar direto na Lagoas Olha lá Mais rápido Descer Ou amapá Por mais um quarteirãozinho Para chegar na rua Lagoas Aí ele corta até caminho Desce um diagonal Já na rua Lagoas Até a casa 2 Atravessa Passa 15 de novembro E entra na rua Lagoas E entra na rua Lagoas 4 Entendeu? Entendeu, Mica? Entendeu, Maria Augusta? Sim Amapá O que é o que é o que é o que é a rua? Amapá é essa aqui É essa Ele está indo da escola para casa Essa linha amarela E mesmo se fosse o contrário Lá no final ele ia subir alguma parte eu cheguei à escola vamos lá, Adriele não está Bruno está Carolina está César Daniel Gabriel Lezende Giovana Isabela também está presente João Pedro César Botou no chat Botou no chat Camille Catherine Catherine está aí também Laura está aí também Clarissa Laura Lorenz César Levir Presente Obrigada. Obrigada. Cadê? Nossa. Ela passou, entrou. Entrou aqui nessa aqui, ó. Essa aqui é de novembro. Ela entrou o quarteirão inteiro aí. O que é? Vai crescer o aniversário? Tá. Vamos lá. Ela passa pela casa do Lito do mesmo jeito. Na verdade, a gente aí não tem como nem passar pela casa do Lito. Vai lá. Se ela der a volta para o planeta. Se ela fizer igual a custal no Colômbio. Se eu vim para lá, eu vou para lá. Para dar a volta ao mundo e chegar lá. Eu falava que tinha que passar por ela. Vamos lá. Onde eu parei? Na Luane. Presente. Marina botou no chat. Marina botou no chat. Sim, amor. Já falei com ela agora. Mateus. Presente. Micaela. Micaela. Olive. Olive. Pablo. Joga não. Pedro. Iã. Presente. Thaísa Presente Tiago Presente, professor Vinícius Yasmin Daniela Rocha Presente Maria Vitória Maria Vitória Thaís No, muszę mi jechać. Nie wierzą? To nie robię, nie? O que é o senhor? Pode, tá? Pode. Pode. Não é muita grau, mas agora você faz a curva de um quarto de volta. Você tá aqui, você virou e você aqui. Quarenta e cinco é a metade. Sim, senão ele não daria de nada. Então, aquele vinho aqui, se ele virasse novinho, ele teria que virar pra cá. Ele vinha assim, com uma corinha na hora. Vamos lá, Daniel, Thierry, Pablo, Vinícius, virar pra frente. Bom dia. Não tá sendo muito bom, não. Vira pra frente, pra isso que eu devia, vamos. E comandos são necessários para completar o caminho. Não, a partir de que ele parou já. Essa parte até o quinto comando já tá aí. Agora é só continuar se ele ficar grande por aí. Vinícius, por favor. Vamos, Daniel. 5,84. 5,84. Não, vamos fazê-lo. Se não der, a gente termina em casa. Na próxima aula, a gente faz. É, tem uma pretina bíblia aqui, do senhor não entender. Tá bom. Obrigado. 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 Fez as três páginas? Você fez as três páginas que eu passei? 182, 183 e 184. Você não tem nada no seu vídeo. Para logo a apresentação. Pessoal, na próxima aula a gente vai fazer a correção dessa atividade, tá? Não esqueça amanhã a gente vai fazer o módulo 4, tá? Metria, módulo 4, amanhã, tá bom? Ok, professor. Vou dar uma gravação aqui, só uma segunda. Tá bom. Tá bom.